Boa tarde, primeiro, muito feliz pelo esforço que a diretoria está fazendo, isso eu já disse desde o começo, que a diretoria está se empenhando ao máximo para nos dar condição de montar um grupo competitivo, que é muito necessário para você buscar um acesso, você tem que ter um grupo competitivo. E essas peças são super importantes até mesmo para agregar, junto com essa molecada que ficou do Botafogo, e que a gente tenha a possibilidade e possa ser feliz a tirar o máximo que eles têm para nos oferecer. Em relação aos goleiros, a gente sabia que era necessário ter mais um goleiro no elenco, mas já visto que a competição pode acarretar surpresas, e a gente tem um goleiro um pouquinho mais experiente, e isso vai facilitar o trabalho dos meninos. A intenção não é de liberar ninguém, muito pelo contrário, é de manter, e eu espero que a gente consiga, com o Neneco e o Nunes, a possibilidade de experiência dentro do grupo que possa trazer aquilo que a gente precisa para a competição. Então, não só de confiança, como você disse, o Nunes, da minha parte, mas também como da diretoria, do próprio torcedor do Botafogo, que tem um carisma pelo Nunes, eu espero que ele possa reeditar o que ele fez aqui, e até melhorar, porque a gente vai precisar dos seus trabalhos para que a gente consiga o acesso. Marcelo, boa tarde. Em relação, na última sexta-feira a gente conversou também, fez uma entrevista, ainda tinha o futuro incerto do Wesley, do Jimenez e do Vitor, e agora vem confirmando a saída desses atletas. Em relação a peças de reposição, a gente vê aí chegar o Nunes, chegar o Neneca, mas a diretoria corre atrás de um atacante de beirada, que era função do Wesley. Essa função que você ainda vê que o Botafogo está carente, e está difícil achar uma peça dessa no mercado para a Série D? Para a Série D, sim, porque a gente está concorrendo com uma Série B, Série A, então é muito difícil você trazer jogadores assim, de um nível que o Botafogo exige, mas que a gente tenha a possibilidade de agregar conosco. Mas eu acredito que a semana que vem vão estar todos aí, eu acho que já está bem encaminhado aí a maioria das conversas que a gente tem com esses atletas, né, e eu acho que a gente encerra aí a partir da semana que vem, tem todo mundo prático, quase todo mundo à disposição, a gente pode falar, ah, fechou o grupo, nunca a gente vai falar isso, porque o futebol sempre vem uma surpresa ou outra. Então a gente espera que possa contar com todos aí a partir dessa segunda-feira, todos possam estar à disposição, e a gente iniciar o trabalho, inclusive o trabalho com bola, né, começar a pegar rapaziada aí no trabalho técnico, essa é a ideia de ter todos conosco aí. Também ontem a gente estava conversando sobre possíveis jogos treinos que o Botafogo vai fazer nessa preparação para a Série D do Campeonato Brasileiro. A gente viu uma debandada de clubes da região desistindo da Copa Paulista, seria aí muito legal para fazer. Você se assustou com essa falta de times para fazer jogos treinos, e já tem alguma coisa, Série B, tipo Mogimirim, o próprio Bragantino, que são times aqui do interior do estado de São Paulo, mais próximos para essa preparação do Botafogo? É necessário, né? Então a gente vai em busca disso agora, e atrás dessas possibilidades, porque a gente tem que fazer os jogos treinos, e a gente vai ter que ter um pouquinho mais de sacrifício, sair um pouquinho mais longe, mas a gente não vai deixar de fazer, não. Onde tiver a possibilidade, a gente vai procurar estar movimentando o pessoal, até mesmo para pegar o ritmo do que a gente pretende para o início do campeonato. Quantos jogos treinos? Uns 5, 6 jogos treinos, acho que é o ideal para a gente atingir um nível legal. Marcelo, o Botafogo tem um jogador no Atlético Paranaense, que é o Daniel Borges, lateral, que trabalhou com você aqui em 2013, e existe a possibilidade dele voltar para o time do Botafogo. Foi um pedido seu, o Daniel Borges? A gente lembra que a melhor fase do Daniel Borges no Botafogo foi em 2013, quando você era técnico do time. É um pedido seu, o Daniel Borges, da volta ao Botafogo? Eu acho que tem mais pessoas interessadas que o Daniel Volte, né? Teve uma passagem muito legal comigo aqui, é um garoto que a gente deu maior confiança e credibilidade para ele, tanto é que o trabalho que ele fez aqui conosco, ele credenciou ele a sair do Botafogo para outras equipes, né? Agora, se a gente puder contar com ele, vai ser de bom grado, porque é um jogador que agrada a todos aqui, é um jogador que tem uma identidade muito grande com o Botafogo, e espero que ele possa estar conosco. É lógico, se eu tiver a oportunidade, sim, de falar sobre ele, eu, com certeza, quis o nome dele aqui. Se depender de você, ele chega? Sem dúvida. Já era para estar aqui. Marcelo, queria que você detalhasse isso um pouco melhor para a gente. Chegando agora o Nenek e o Nunes, o que falta? Falta mais alguém? A gente vai precisar de mais um volante de contenção, essa é uma ideia. Haja visto que a gente perdeu o Liel, é um jogador que a gente tinha a intenção de mantê-lo, junto com o Gilmar, que são dois jogadores de marcação, pela perda do Jimenez. A gente necessita de mais um jogador de contenção nesse setor. Dois atacantes de beirada ainda também, eu acho que é necessário. Também as conversas estão bem adiantadas, né? Vou estar com o Fernando agora, acredito que... Eu acho que já está fechado, é questão mesmo de a gente aguardar para essa apresentação já estar todo mundo à disposição da gente. Tem nomes para essas posições aí? Nomes? Todos eles. Tudo batizado. Assim, a gente não gosta... Eu falei para o Fernando, né? A gente não gosta de falar porque de repente a gente acaba perdendo o jogador. Você anuncia, e eu disse, a concorrência nossa é muito grande com os times da Série B e da Série A. E o Botafogo é um clube em evidência. Independente se está disputando a Série D, é um clube que todo mundo respeita e está fazendo grandes trabalhos. Então, assim, com certeza vão vir fuçar aqui no Botafogo. Então, a gente prefere não anunciar para não correr esse risco de perder o atleta, né? O Nunes e o Neneca já foram anunciados antes deles assinarem, porque a gente já conhece da conduta dos dois, né? Mas quem está vindo aí envolve empresário, envolve um monte de coisa que a gente prefere não arriscar. Veiga, você também acha que o Botafogo é favorito ao acesso? Porque a gente observa em redes sociais, entre a gente mesmo, o pessoal que acompanha, que o nível dos jogadores hoje que foram contratados pelo Botafogo, eles estão acima de uma Série D, pelo menos do que a gente está acostumado a acompanhar. Você acha que o Botafogo hoje é favorito? Eu vejo o Botafogo como um dos favoritos. Agora, o que eu acho é que a gente não pode fazer festa antes da hora. A gente tem que ter o pé no chão e fazer esse time funcionar. Isso é o mais interessante de tudo, é o mais importante de tudo. Então, acho que foi até bem colocada a sua pergunta, porque é bom a gente esclarecer, a gente tem que conquistar isso dentro do campo. A gente está trazendo peças que são importantes para conseguir ter esse favoritismo, né? O Botafogo está trabalhando o processo, o Botafogo está demonstrando para todas as equipes da Série D que é um concorrente. A gente está entrando para buscar uma vaga. E eles que trabalham para buscar as outras três. Esse é o objetivo do Botafogo. Desde que eu fui contratado pelo Botafogo, primeira conversa, primeiro papo que eu tive com o presidente, eu preciso subir. O Botafogo tem que subir, não tem outro resultado, não tem que subir. E ele está dando essa condição. Então, agora a gente tem que trabalhar para que a gente conquiste isso, né? Existe uma ansiedade muito grande da cidade, do torcedor. A gente está vendo isso. Eu estou sentindo esse clima aqui no Botafogo, né? Um clima de, poxa, agora vai. Mas a gente tem que trabalhar muito sério para que isso aconteça, porque a gente sabe que não vai ser fácil. Principalmente porque a gente vai entrar em dois matamatos. Mas você fala, o Botafogo já é favorito nessa primeira fase? É, mas a gente tem que mostrar o porquê, né? Então, não vai ser tão fácil como todo mundo imagina, porque está montando esse time para competir. Mas a gente já demonstrou e a diretoria está deixando bem claro para todos os concorrentes aí da Série D que o Botafogo realmente é um sério candidato ao acesso. Quando você começa a montar o time e pede algumas contratações, eu imagino que, sabendo do elenco que já se encontra aqui no Botafogo, eu imagino que você já começa a desenhar o time dentro de campo, né? A gente tem uma imagem do Veiga, de 2013, que usa três zagueiros, o cara dentro da área, lá na frente, que seria o Nunes. E como é que está esse Botafogo de 2015? A gente até conversou com o Samuel, se não me engano, na chegada dele, ele comentou que ele jogou no 4-4-2 com você, no São Caetano, se não me engano. Você está montando esse time já pensando no 3-5-2? Ou ainda é cedo para falar porque nem teve bola rolando em campo, enfim, em treino? Na realidade não teve bola rolando. Eu tenho uma ideia do que a gente quer. Está tendo uma mudança. Hoje até estava, antes de vir para o treino aqui, eu estava acompanhando um programa no Sport TV, do Marcelo Barreto, e ele estava debatendo com alguns treinadores, Levi Kupi, Anderson Moreira, tinha mais um outro convidado, que eu não lembro quem é. Eu vi muito rápido assim, porque quando eu vi, quem estava falando era o Levi, justamente por isso, né? O Levi falou que o que mudou no futebol e o que ele tem observado que tem mudado no futebol é que hoje a gente vê uma linha mais adiantada. A linha de zaga está um pouquinho mais adiantada, o futebol está mais rápido, os espaços estão diminuídos, se cobra muito dos meias, mas os meias têm menos espaço. Ele falou até, em tom de brincadeira, ele costuma dizer para os atletas dele que a gente ataca com 10 e se defende com 10. Então, não é 4-3-3, é 10 e 10. E assim a gente vai indo. A evolução é uma coisa natural. Eu também vi isso quando eu saí daqui, eu tive a oportunidade de depois ir para fora, fazer os estágios aqui na Espanha, depois fiz os dois cursos na CBF, onde eu finalizei o meu curso esse ano lá, e eu vi uma mudança muito grande. E a gente procura acompanhar essas mudanças. Agora, eu não perdi a minha característica, num time forte, marcação, um time aguerrido, um time com velocidade. Isso é uma coisa que o futebol está exigindo hoje. Isso não depende de você estar com 3 zagueiros atrás, ou se você está com 3 volantes. A gente está moldando esse grupo com a condição de poder mudar de acordo com a partida. Eu vou jogar fora de casa, eu não preciso jogar com 3 atacantes, ou até posso, dependendo do adversário, dependendo do que eu vou buscar. Mas assim, a gente tem que ter uma identidade, sair disso e... E aí, sim, depois que a bola rolar, a gente vai identificar melhor também na garotada, porque trabalhar... A gente vê o jogo é uma coisa, você trabalhar com o garoto no dia a dia é completamente diferente. Então aí você consegue tirar um pouquinho mais. Às vezes você vê um zagueiro que pode jogar de volante, você vê um lateral que pode jogar de volante, e isso é uma coisa que... que te dá essa condição. Ele falou do Daniel. O Daniel é um jogador que joga de lateral, mas se você colocar ele na frente, ele joga também, pela qualidade técnica. Então, eu espero que eu possa tirar o máximo que eles possam oferecer para a gente, para a gente ter essa característica, não mudar o perfil. O perfil vai ser o mesmo sempre, né? E eu espero que eu possa acertar nas escolhas aí. Veiga, a última da minha parte. Ontem o Gilmar, que veio aqui na sala de coletivo, falou sobre a conversa que teve com o Wesley, que deixou o clube recentemente, foi aí para... envolvido em negociações, está indo praticamente para o Santos. Você também chegou a conversar com esses garotos que estão deixando o Botafogo, indo para o... respirar a área fora de Ribeirão Preto, conhecer o futebol, desse cenário nacional, que você conhece muito bem. Dá algumas dicas, dá alguns conselhos para esses garotos que estão aí começando a despontar para o cenário nacional. Olha, eu não tive oportunidade de conversar com o Vitinho, né? O Vitor, né? Que acabou indo também. E eu falei justamente por conta disso, né? Desejei sorte a ele, dizendo que ele está indo para um outro estágio da carreira dele, e que ele tivesse o pé no chão, sabendo que iria mais... ele iria ter mais uns 10, 20, querendo estar no lugar que ele está hoje, né? Isso é um número pequeno, que a gente colocar na proporção aí é muito maior. Então, que ele pudesse ser feliz lá. O que a gente deseja é que eles se mantenham como sempre, né? Como se tivesse saído daqui. Isso é uma coisa que é difícil, porque quando você chega em um clube grande, o crescimento é outro, as ideias são outras, né? A competitividade é outra, né? Você não chega lá para ser o cara, você chega lá para ser mais um. E aí você tem que fazer a diferença, aí você tem que buscar o seu espaço. E isso é uma coisa que eles vão ter essa certa dificuldade no começo, em termos de adaptação e muito mais. Tem uns que é um pouco mais rápido, tem outros que demoram. Mas, assim, pela qualidade que a gente viu desses meninos aí, a gente torce que o sucesso venha a acontecer o quanto antes. E aí